Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Nerd aos 40, Nerd aos 4.0 Bom, para vocês não ficarem falando que eu só falo de DC, está aqui um item da Marvel que eu sinceramente acho muito legal para quem coleciona coisas da Marvel Aliás, eu também sou um colecionador desse tipo de livro, que são os livros pop-up são aqueles que você abre e tem as dobraduras que levantam Eu já tenho um da DC aqui no meu canal, vou deixar aqui no final para quem quiser dar uma olhada depois eu vou fazer um vídeo comparativo dos dois É muito legal, eu aguardava muito que eles fizessem um de versão quadrinhos da Marvel existia um que era a versão dos filmes e finalmente fizeram um de versão dos personagens dos quadrinhos igual existe da DC Quem faz essas dobraduras é um dos maiores designers de livros pop-up do mundo que é esse cara aqui, o Matthew Heinert Ele tem um Facebook, um canal no YouTube que são espetaculares, eu até recomendo que vocês procurem pelo nome lá e vejam os trabalhos do cara Ele faz outros livros, como os livros do Harry Potter de pop-up, ele faz exercícios de como você criar pop-ups Então eu acho muito legal quem tem interesse no assunto ou curiosidade E eu não sei porque aqui no Brasil o pessoal não liga tanto assim para isso que quando eu, às vezes eu compro, eu vou mostrar, eu posto tudo Ah tá, que legal, o pessoal faz o maior pouco caso Eu não sei se é pão duragem, falta de dinheiro para comprar ou às vezes é porque não liga mesmo Mas vamos lá, vou registrar esse vídeo aqui e de repente eu incentivo mais pessoas a gostarem assim como eu Porque às vezes as pessoas não conhecem Por isso que não se manifestam Então vamos lá, abrindo nosso livro pop-up aqui da Marvel Super Heroes The Ultimate Pop-Up Book de Matthew Heinert Vamos lá, olha, a primeira aqui é sensacionalmente o Homem-Aranha Você abre aqui, ó, forma a cidade de Nova York Olha só que legal Formam-se os prédios E você sabe o que é o legal dos livros pop-up? É que eles normalmente têm umas coisinhas tipo isso aqui, ó Eu puxo aqui Olha lá, aparece o Doutor Kittopos aqui, ó Junto com o Electro e o Crave, o Caçador Olha só que legal, tem um Veno aqui, tem um Homem-Aranha ali no cantinho Né? Eles criam situaçõezinhas São o Abutre daqui E aqui um grande Homem-Aranha Né? Lançando teia Né? Eu acho, gente, eu acho muito doido isso Tá, tem umas coisinhas aqui, olha Tem aqui, ó, você puxa aqui Aí tem o metrô Vou colocar mais por cima aqui pra vocês verem Aqui, tá vendo? Que é um vagão de metrô Eu dou uma puxada aqui Ele abre e aparece o quê? Aparece o Canificino ali Né? O Escorpião Ali Atacando Miles, né? Morales E o... Parece que o... Canificino tá com alguém de refém aqui E engraçado, colocaram a garota esquila aqui Na frente aqui É um negócio muito pra fã mesmo, gente Tem que ser muito fã, assim Né? Eles fazem altas sacadas Né? Achei muito legal esse lance aqui dos prédios, né? Você pode olhar aqui Tem umas coisinhas escritas Sempre explicando alguma coisa aqui, né? Ela tá falando do Venna Tá falando do começo do Spider-Man Contando a história dele ali um pouquinho Olha só que legal Né? Então vamos lá Passando pra próxima página No acesso Que matou a pau, né? É uma página dos Vingadores Né? Olha só isso aqui Ela tem que ver de longe E tem que ver por cima Ó Pantera Negra Falcão O Arqueiro Eu vi o Arqueiro A Viva Negra Capitão Estão bem Ultimate aqui, né? E aqui tem um negocinho Pra abrir aqui Abre, você vê Olha O que você abre Desdobra É o porta-aviões da Shield Né? Olha só que legal Não é? É uma dobradura muito Bem feita, né? Deixa eu Deixa eu pegar um pouquinho Mais de longe aqui Pra vocês verem Olha Muito, mas muito bem feita mesmo Vamos pra próxima Essa próxima aqui É uma Parece que é o laboratório do Tony Stark Olha só O laboratório do Tony Stark Aqui dá pra ver que é uma Plataforma das armaduras Tem um esquema de puxar aqui Olha só É como se O Tony Stark Vestisse a armadura Olha lá Eu puxo, olha lá Nossa, é muito legal Aqui nós temos Aqui nós temos aqui do lado Temos o Doutor Estranho aqui Você vê que tem umas telinhas aqui Tá lá o Thanos Aí se eu puxar aqui O Doutor Estranho Ele abre a capa E levanta as mãos Pra fazer um feitiço Certo O Bene tá aqui O Doutor Bene O que que tem aqui Tem uma coisa aqui Ah tá Você abre aqui Ah Ah é aqui Você abre aqui Você puxa Lá atrasinho aqui Tem um Tem um pino aqui atrás Você puxa aqui Da câmera de raios gama Sai O Hulk né Você vê que O Doutor Bene O Bruce Bene Tá preso Aqui a hora que você puxa Vem o Hulk Olha que você vê Que legal E aqui em cima Nós temos Um da feiticeira escarlate Aqui ó Vamos ver o que acontece Se eu puxar aqui Aparece o visão É Só isso Aparece o visão E ela Meio que levanta os braços Olha que você vê isso Hum Como que isso é maneiro E Igual falei né Tem uma explicaçãozinha né De cada um Deles aqui Olha só que legal Né Achei muito maneiro Olha só o laboratório Dá até pra fazer foto De cenário né cara Pra quem gosta de Colocar action figures Os Marvel Legends né Dá até pra fazer foto Cenário Olha só que legal Pô cara Muito Muito foda Não sei como é que o pessoal Não é muito atento pra isso E aqui né Olha só Um especial do Quarteto Fantástico Olha É literalmente aqui É o edifício Baxter Olha só Esse aqui é bom Você ver de cima Aí tem o É o Red Riches né O Johnny Store O Ben Green E a Sue Store Né Aí ele tá aqui ó Descancarado aqui Tem a história deles Ah tem aqui ó Tem as participações aqui Tem Você desdobra aqui Aí tem o É Doutor Destino Olha só que Que louco E você fecha Aí tem falando da Mulher Hulk Né que também já foi Do Quarteto Na época do John Byrne É o O Black Bolt né Dos inumanos O Namor Aí vamos ver Eu sei que vocês estão doidos Que puxa aqui Vamos ver o que acontece Olha que puxa Todos eles se transformam Olha só que legal O Senhor Fantástico né Com os poderes elásticos Aqui o Tocha Humana né Na pose de voo Olha só que legal E a Mulher Invisível Com os Campos De Força Invisível Olha só gente Fazendo de novo Olha Que legal Nossa É Mais nerd que isso Impossível E Não Não é a última página Mas é uma página Dedicada aos X-Men É um campo de batalha Né Dos X-Men aqui Olha só Aqui você tem Um pedaço Da mão De um Sentinela né Atirando O Noturno aqui O Colosso aqui Ciclope Jubileu Fera Bem aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa especial Aqui Não Não estou achando nada E aqui 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 Isso aqui é assim mesmo Deixa eu ver Ah tá Essa parte aqui descolou Não sei de onde Mas abre assim Mas abre assim Aí fica Uma cabeça De sentinela Né Com os outros Aqui Tem que ver de onde Que descolou aqui Né Provavelmente foi Em alguma hora Que eu mostrei Isso Pra alguém Aqui em casa Certo Vou examinar Esse aqui Mas é Desdobra Assim Aí vê A A rede Do 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 Sentinela Né E aqui Falando Dos X-Men Fazer uma explicação De cada um Né Então vamos lá E agora Infelizmente Não é muito Né Gostaria que fosse Mais A Parte final Que é Absurdamente Incrível Incrível Olha só Isso Olha Olha só Gente Olha só Isso Você fecha A última página Ela abre E monta Um Galactus Um Galactus E você pode olhar Que É um Galactus Em ação Ele não tá parado Não Os Guardiões Da Galáxia Estão quentes Em cima dele Olha Aqui Você vê Olha só Você vê O Star Lord A Gamora O Groot O Rocket Né Tem mais gente Aqui Todo mundo Lutando Pra tentar Deiter o Galactus Né Tem Aqui em cima Você vê o surfista Prateado Desesperado Né O Thor Lá atrás Olha só Que legal Aqui nós temos Aqui A Capitã Marvel Né E o O líder Dos inumanos Olha só Gente Isso é muito foda E aqui embaixo Olha só Tem Umas partes Que abre Você vê Uma parte Que só do Thor Desdobra Olha lá Que maneiro E fichas Dos personagens Aqui Olha só Que legal Gente Que coisa Mais dramática O pessoal Lutando Contra o Galáxia E olha Você vê Que eles tem um cuidado De colorir A frente E atrás Olha só Estou dando a volta Aqui Um giro Aqui Olha só Que legal Olha só Nossa Gente Isso é muito Maneiro Vou pegar Bem de longe Aqui Para vocês Terem uma visão Ampla Cara É simplesmente Genial Eu acho Quem faz Isso aqui É uma pessoa Gênia Olha Guardando o Galáxia Olha Você vê ele Desdobrando E é isso Está aqui Nosso livro Super Heroes The Ultimate Pop Up Book De Matthew Heiner Né Está aí Para quem é Fã de colecionar Itens da Marvel E fã De super heróis Né Está aí Um item De colecionador Que eu acho Que não pode faltar Depois vou fazer O comparativo Do Marvel E do DC Então Abraço a todos Galera E Fiquem com Deus Né Pensem Em ser Bons uns Com os outros Né Tchau 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 Obrigado.